Me Disseram Bem vestida igual a dama da noite Cheirando algo e fumando sem parar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se por verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Foscão preto Com seu roupo maldito Teu castelo tão bonito Você fez de coronar Meu Deus do céu, diga que isto é mentira Se por verdade me esclareça, por favor Daí a pouco eu mesmo vi o foscão E os dois juntos se desmanchando de amor Foscão preto Foscão preto Você é peito de aço Fez o meu peito em pedaço Também aprendeu matar Foscão preto Com seu roupo maldito Com seu roupo maldito Teu castelo tão bonito Com seu roupo maldito Você fez de coronar Com seu roupo maldito Obrigado.